Ó, Marcelo Cabral tá na área, hora do Jaé Mané, fala Manchá. Fala Polito, abração pra você, pra quem tá em casa acompanhando o Balanço Geral. Você falou ontem pra gente torcer pra um dia bom, sábado, previsões por enquanto de sol. De tempo bom, de tempo firme. Boas notícias. No nosso festival da Pandorga, vamos falar disso daqui a pouco. E acho que a gente pode fazer até aquela provocação com a galera de casa, né? Tem uma pipa, uma Pandorga por aí. Bate uma foto e manda pro nosso WhatsApp. 991914706. A gente já tá se organizando pra mostrar isso amanhã. Puxando o bonde, porque o festival da Pandorga vai ser muito legal no sábado. E o Mancha vai exibir, eu também vou exibir, ao longo do Balanço Geral, todas essas fotos. Quem sabe chega até um vídeo de alguém mandando braço. Vale vídeo, vale vídeo, vale vídeo, legal demais. Legal, se tem uma Pandorga, uma pipa, um papagaio, chame como quiser. Caprichado bacana que você quer mostrar, vai em frente. Até dica, por que não? De repente alguém manda uma dica, montando um, a gente mostra aqui. Legal, vamos começar o Jaé Mané? Vamos falar de Pandorga daqui a pouco, que eu quero começar com o esporte. O Desterro Atlantis, time de flag futebol. Feminino, aqui de Florianópolis, foi até Guaíba, no Rio Grande do Sul, defender o título de campeão na terceira edição da Copa Sul de Flag Futebol. Na final, as manezinhas venceram o time gaúcho Lions Flag. A equipe de Floripa finalizou o campeonato como bicampeã e com a jogadora Vitória Pitts sendo eleita a MVP de defesa do campeonato. Já na categoria masculina, o Floripa Ghosts, atual campeão nacional, decidiu aproveitar a última competição do ano, última competição da temporada, para rodar o seu elenco e dividiu o time em dois. O Desterro Ghosts e o Ilha da Magia Ghosts. Com o Desterro, conseguiu a medalha de prata e com o Ilha da Magia, ficou com a medalha de bronze. Está aí as meninas na tela do Balanço Geral. O Desterro Atlantis, parabéns por essa conquista. Ó, reforçando o aviso. Nos próximos sábados de 2023, começando agora nesse sábado, o programa Clube da Bola fica de férias. E uma programação especial entra em campo na NDTV. No sábado, após o Balanço Geral, vamos relembrar as grandes matérias do ano do projeto Floripa 350 e NDTV. Nossas histórias, nossos personagens, a nossa cidade, tudo isso em destaque mais uma vez na tela da TV. Neste sabadão, a cultura ganha espaço e vai ser o primeiro sábado especial de dezembro. A gente vai falar de cultura, vamos relembrar algumas matérias que eu realizei com a equipe do Balanço Geral durante 2023. Vai ter grafite, vai ter artes plásticas, vai ter música, vai ter muita história legal sabadão nessa programação especial de dezembro aqui na NDTV. Ó, lembrando que no próximo sábado, como o Polito falou aqui no iniciozinho do Gé Mané, na Beira Mar Continental, vai rolar o Festival da Pandorga. É isso mesmo, para relembrar as grandes competições lá dos anos 80 e 90. Fui muito quando era criança. O evento faz parte do projeto Floripa 350 e NDTV e é gratuito. Se quiser participar, pode fazer a inscrição pelo site simpla.com.br. Procura lá o Festival da Pandorga. Inscrição pelo site até o dia 8 de dezembro, até sexta-feira, 6 horas da tarde. Ou vai pegar um formulário físico na hora. Chega lá no sábado pela manhã, papel e caneta na mão, o formulário vai ser disponibilizado lá no local do evento. Você preenche para participar também. É gratuito. A partir das 9 da manhã, o céu da Beira Mar Continental, tenho certeza, vai ficar colorido. Um evento para toda a família. Vai ter boi de mamão, food trucks, artesanato, presença de Valdir Agostinho e muito mais. Ó, hoje é quinta-feira, dia do nosso TBT Manezinho 3 João Tonte. E no embalo do Festival da Pandorga, quero resgatar uma matéria exibida em 2019, aqui mesmo, no Balanço Geral. O assunto, a paixão dos manezinhos pelas pipas. Separamos um trechinho para a galera relembrar. As primeiras pipas foram registradas na China, por volta de 1200 a.C. E serviam para enviar mensagens e sinalizações militares. Talvez a mais famosa pipa da história tenha sido empinada pelo inventor norte-americano Benjamin Franklin. Em 15 de junho de 1752, ele realizou uma perigosa experiência. Levantou uma pipa na chuva e inventou o avô do para-raio. Nos anos 80, a pipa ganhou ainda mais força, com a realização das edições do Festival da Pandorga em Florianópolis. Entrando de vez na vida do manezinho da ilha. O rapper Nado lembra com orgulho da época em que soltava a pipa com frequência pelas ruas do Morro do Horácio. E fala com saudade. E, pô, na nossa época ali, não tinha seda, a gente encapava com sacola de supermercado. A gente mesmo fazia a nossa pipa, né? A gente mesmo colocava farpa de bambu na mão ali, a gente afinava vareta, fazia armação. As pipas ficaram na lembrança. Hoje, a música Movimenta o Nado, que acabou de lançar ao lado do MC Binho, o clipe da música Superação. E adivinha? Tem pipa no vídeo. Que a pipa é um brinquedo bom, porque obriga a criança a olhar pro céu, né? Nesse mundo de celular, tablet, né? Que fica todo mundo aqui, ó, olhando pra baixo. A pipa é um, pô, é um lazer eterno aí da criançada do morro aí. Hoje, no velho, amanheço o luto. Onde a caixa, salve Morro do Horácio. Todos morros do maciço do Morro da Cruz. Vou ver essa faixa que se encaixa no nosso abraço. Minha voz vai brilhar como apontos e o luso. Coloquei o da cruz, o mic já nesse dia. De maia, se o mundo inteiro me puder te ouvir. Legal demais. Se quiser assistir o material completo, essa matéria completinha, entra na página do YouTube do Balanço Geral Florianópolis. Digita lá pipas, que ela vai aparecer pra você curtir. Ó, fim de semana quase chegando e o Jair Mané preparou algumas sugestões pra quem está afim de começar os agitos hoje. Dicas do Mané para quinta e sexta-feira aqui no Balanço Geral. A quinta-feira vai ter rimas e batidas no Raoma Baixo Centro, com mais uma edição da Boom Back Fest. DJ Capilé e Negro Rude recebem os convidados Kinsey, Preto Jimmy, Komai MC e Keniano a partir das oito da noite. No Didi, na beira-mar, o músico Augusto Bon Vivant apresenta hoje seu trabalho, voltado para o blues, para o folk e para a música country, talento puro. Na sexta-feira, na Pro Cave, no calçadão da João Pinto, no centro, a clássica banda de Piguaçu, Primavera nos Dentes, toca em celebração aos 34 anos de muita música. No repertório, os clássicos e as novas canções, como a recente Cerveja. Também na sexta, a banda Parafins se apresenta na varanda da Fundação Cultural Badesc, um repertório autoral com referências setentistas, tropicalistas e pitadas de rock alternativo. O show é gratuito e começa às sete horas da noite. A Fundação fica no centro de Florianópolis. Amanhã, às nove da noite, tem Paulo Ricardo no palco do SIC. O eterno vocalista do RPM visita Floripa mais uma vez com o show Rock Popular e vai relembrar os grandes sucessos da carreira. Fechando nossa agenda, vamos de samba? Amanhã tem Quinteto S.A. no Mr. Shopping Coqueiros. Músicas autorais, versões e clássicos do samba e pagode do jeito que a galera gosta. Completam as atrações da noite o músico Vitor Castro e a DJ Nath Candy. Cidade agitada, todos os dias, mas pertinho do final de semana. Borbulha, fervilha. Desse jeito, pedido para o intervalo é com música. Mais Quinteto S.A.? Vamos lá então, mais Quinteto S.A. nessa saída de bloco. Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você Desse sonhinho, esquiadinho, uma alegria de viver Tô com saudade de você